Se você tem chocolate e húgurte aí na sua casa, é hoje que você vai aprender a fazer um mousse de chocolate com apenas dois ingredientes, sério mesmo. Ele fica pronto rapidinho e é uma delícia. Antes de começar esse vídeo, não esquece de se inscrever, porque tem vídeos como esse de segunda a segunda. E se você ficar até o final do vídeo, ainda vai ter mais dicas, tá certo? Então, bora pro vídeo. Pra essa receita, você precisa tirar de uma barra de chocolate 85 gramas. Pode ser chocolate 40%, 60%, chocolate ao leite, chocolate amargo. Vai do seu gosto, tudo bem? Então, vamos picar ele bem picadinho. E aqui eu tô usando essa balança que tem à venda aqui no site do Fabrica Nova. Ele é muito fácil de usar, pode ver. Coloquei aí 85 gramas. Vou levar pro micro-ondas de 30 em 30 segundos, mexendo sempre, tá certo? Colocar um copo de iogurte e misturar bem. Mais ou menos durante um minutinho aí. Até ele ficar homogêneo, nessa consistência aqui, ó. Aí eu vou levar pra geladeira durante uma hora. Agora, olha como ele ficou cremoso e tá pronta a sua sobremesa. Me diz aqui embaixo o que você achou. Não esquece de dar o like nesse vídeo. E fica a hora com promoção da semana. Tchau. 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 Tchau.